Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Muitas pessoas estão com dificuldade desse novo controle da Cinebox. Onde achar o IP? Como é que faz achar o IP? É muito fácil. Primeiramente, você deve estar conectado na mesma rede. Se sua casa tem dois pontos de Wi-Fi e dois roteador, você tem que conectar tudo no mesmo roteador, certo? Então você vai baixar o controle do Cinebox aqui na Google Play e vai abrir. Abrindo, tá aqui o endereço de IP. Geralmente ele já achou aqui, tá vendo o IP? Se ele não achar, você vai digitar o IP aqui. Aí você vai me perguntar onde que eu acho esse IP aqui. O bom desse controle é que de qualquer lugar, se você apontar pra lá, porque ele é via internet, você não precisa ficar apontando na televisão e você economiza o controle da Cinebox. A dúvida de muita gente que tem é onde achar. Esse aqui é o meu Cinebox. O IP geralmente fica aqui no IPG. Eu não vou mostrar a tela toda, mas ele fica aqui no IPG. Quer ver? Vamos mudar aqui só pra trazer o exemplo. Olha o IP aqui, ó. Tá na mesma rede, tá o IP aqui. Bom, o meu não aparece o IP aqui. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Nenu, vai vir em utilitários. Chegando em utilitários, você vai até a internet. Chegando aqui na internet, configuração de internet, no configuração de internet, internet, tá aqui, ó. IP endereço, ó. Tá vendo aqui, ó? P endereço. Esse é o número de IP. Então você chegando aqui na configuração de internet, você vai encontrar o endereço de IP aqui. Olha como tá fácil. E aí você consegue controlar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que legal. Ele é bem... Aqui você volta aqui, ó, exit. Você muda os canais. E lembrando, você não precisa apontar pro aparelho, ó. Vou virar o controle aqui de costa aqui, ó. Ao contrário, ó. E aí eu vou mudar aqui, ó. Ó, viu, ó. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.